Alô, devoto! Que bom ter você junto com a gente aqui na TV Pai Eterno, mais um dia. Pra gente falar de quê? De evangelização, de prestar contas a você, querido filho evangelizador, que tem toda uma caminhada junto com a gente. Ó, hoje eu estou num lugar diferente, você pode ver aqui, ó. Estou no estúdio que fica localizado aqui na Basílica do Divino Pai Eterno, em Trindade. Aqui alguns programas gravados e ao vivo são sempre feitos. Olha, e você sabe, querido filho evangelizador, que é você que faz essa obra acontecer. Seja na construção da nova casa do pai, seja nas nossas obras sociais, que atendem centenas de famílias em Trindade e também em Goiânia. E ainda temos o trabalho com a TV Pai Eterno, que alcança todo o Brasil. Se você não é um filho evangelizador, ligue agora pra gente, viu? Pelo 62-3506-9800. 62-3506-9800. E venha fazer parte da nossa família de amor. Por falar em família de amor, hoje o Alô Devoto quer dar boas-vindas, viu? E boas-vindas ao novo diretor da TV Pai Eterno, que é o Padre Jadeilson. Sua bênção, Padre. Deus abençoe, Vanessa. Padre, agora queremos apresentar o Senhor pra todos os filhos do Pai Eterno, que nos acompanham aqui diariamente, que agora o Senhor já faz parte da nossa equipe. Me conta um pouquinho da sua história, de onde o Senhor vem, a sua família. Eu sou o Padre Jadeilson, sou missionário redentorista. Sou de uma cidade chamada Lagedo, em Pernambuco. Pernambuco. Exatamente. Eu tenho 11 anos de vida consagrada, 6 anos de padre. E nos últimos 4 anos, eu estava numa cidade do interior da Paraíba, chamada Campina Grande. Por sinal, onde acontece o maior e melhor São João do mundo. Olha só! Lá em Campina Grande, eu acompanhava os trabalhos no Santuário de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, no bairro de Bodó Congó. Lá nós, como redentoristas, nós desenvolvemos já há 70 anos um trabalho de evangelização junto àquele povo. Padre, e a vocação redentorista? Como que surgiu esse desejo de ser padre e o conhecimento também dos redentoristas? Na minha paróquia, desde pequeno, desde criança, eu desenvolvia trabalhos missionários. Então, eu estava sempre voltado para a questão da missão na paróquia. E aí, as pessoas começaram a fazer a pergunta, por que não? Por que você não ser padre? Por que você não ser um missionário? E aí, eu conheci, por indicação de alguns amigos e de algumas religiosas, a congregação redentorista. E aí, eu digo que foi a boa primeira vista. Eu pude conhecer o carisma, a missão de Santo Afonso e me encantar, e me apaixonar por esse propósito, por esse ideal. E a senhora entrou para o seminário com quantos anos, padre? Eu entrei com 17 anos. Fiz 18 anos no seminário. Eu entrei bem cedo, bem jovem, mas muito encantado, muito apaixonado por aquele propósito, que eu fui amadurecendo no decorrer do caminho, fazendo discernimento, e para que eu pudesse me consagrar de forma mais verdadeira e convicta. Padre, quando uma pessoa se decide a entrar para a congregação redentorista, como que acontece esse processo? São quantos anos? O que tem que estudar para ser um padre redentorista? Primeiro, nós fazemos um acompanhamento vocacional. Então, existe uma equipe que acompanha aqueles jovens que desejam entrar nesse processo de acompanhamento. E aí, na verdade, nós temos nove anos de caminhada. O aspirantado, o postulantado, que é o ano onde nós estudamos a teologia, o noviciado, que é o ano mais profundo, onde nós vamos ser inseridos no carisma, realmente, da congregação. E aí, em seguida, fazemos os votos de pobreza, castidade e obediência, que nos tornamos religiosos, consagrados. E depois vamos para mais quatro anos de teologia, e aí depois vem estágio, ordenação diaconal, os votos perpétuos, a ordenação diaconal, e, por fim, a ordenação presbiteral para aqueles que desejam serem presbíteros. Mas também existem aqueles que querem ficar como irmão religioso, que, no caso, são os irmãos que trabalham em diversas frentes missionárias de nossa congregação. Me conta um pouquinho, padre, da sua ordenação. Como que foi esse dia para o senhor? E qual que é o lema que o senhor escolheu para seguir aí no seu sacerdócio? Eu digo que o dia da minha ordenação foi muito significativo, porque eu venho de uma paróquia que o Padre Iré Santo Antônio, mas a maior festa, a maior devoção da cidade é a Mãe do Perpétuo Socorro. E aí nós tivemos, então, a ordenação na frente. Foi uma celebração campal na frente da igreja de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro. E isso foi muito significativo, e é muito significativa a devoção à Nossa Senhora do Perpétuo Socorro. Tanto é que, até então, eu estava em três paróquias, passei por três paróquias que tinham sob a proteção de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro. E agora venho da casa da mãe, dos braços da mãe, para os braços do pai. E o lema que eu escolhi para todo o meu ministério presbiteral é Eu sou o bom pastor. Trazendo essa imagem do pastor como que cuida, que guarda, que protege. Então essa é a missão de todo consagrado, de todo sacerdote que recebe um chamado e que a cada dia busca responder. Ser um pastor segundo a vontade e o desejo de Deus. Padre, e por falar em Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, assim, os missionários redentoristas têm um chamado, né? Que foi confiado ao Papa para essa divulgação dessa devoção à Nossa Senhora. Quem é Nossa Senhora do Perpétuo Socorro para o Padre Jadeilson? É minha protetora, né? É a minha intercessora. Eu dizia lá em Campina Grande, na minha despedida, né? Eu me sinto um filho muito amado de Nossa Senhora. Eu acredito que o verdadeiro devoto de Maria, ele não se perde, né? Já dizia Santo Afonso. Então que... É esse horizonte que eu contemplo. Maria como modelo de discípula. E quem olha para Maria, quem segue, né? Esse testemunho que Maria dá para nós de discípula fiel, não se perde pelo caminho. Padre, eu acompanho um pouco o senhor pelas redes sociais e vi que o senhor, assim, conseguia ser aquilo que foi o seu propósito da vocação, de ser pastor, de juntar as pessoas, de fazer a celebração da missa. Eu vi o tanto que o senhor é querido pelo povo, né? De Campina Grande, de toda a região por onde o senhor passou. Como que é ser pastor, estar conduzindo essas pessoas para Deus? Primeiramente, é um desafio, porque nós somos convidados a sermos imitadores de Cristo. Então, é preciso alimentar em nós os mesmos sentimentos de Cristo. Então, viver uma vida de oração, né? Para que nós possamos transmitir, né? Não apenas o nosso agir, o nosso ser, porque somos pecadores, somos falhos, mas que bebendo desse jeito de ser de Jesus, pastor, que acolhe. Então, essa é a missão a mim confiado, né? Então, o desafio é justamente esse. No cotidiano da vida, nos desafios, ser igreja hoje não é fácil, né? E nós estamos no mundo para ser sinal, sinal profético. Então, que o meu modo de ser, o meu modo de agir, seja reflexo daquilo que Jesus pede que nós sejamos. Então, é desafiante, né? Mas é muito bonito, né? É muito bonito ser um sinal, um testemunho de Deus nos dias atuais. Padre, o senhor teve, por mais que seja uma curta experiência, mas o senhor já passou aqui pela TV Pai Eterno e outra experiência. A gente tem até imagens aqui do senhor que gravou já para a TV. Como é que foi esse primeiro contato com a TV? Exatamente. Eu estive aqui na TV para gravar o programa Redenção, né? Então, eu passei uma semana gravando os programas aqui e foi uma primeira imersão nesse mundo da televisão, né? E eu guardo com recordação aqueles dias de gravação e do quanto nós somos desafiados, né? Ao assumir essa missão como diretor, eu dizia ao padre João Paulo, eu me sinto extremamente desafiado. Eu até dizia, né? Eu me sinto como uma criança aprendendo a andar. E é esse sentimento. Eu quero aprender a andar com todos, né? Com toda a equipe, com todos aqueles que colaboram com essa obra de evangelização, né? Para que eu possa ser mais um colaborador, né? Dessa grande messe, dessa grande missão de levar a boa nova do reino de Deus para você que está em casa. Para você que é filho e filha do Pai Eterno, para você que colabora conosco nessa missão. Padre, ó, já desejo as boas-vindas para o senhor. Toda a equipe animada com a sua direção já, né? Que com o tempo o senhor vai aprendendo como é o nosso ritmo de trabalho e vai poder, iluminado pelo Pai Eterno, conduzir o nosso trabalho aqui na TV. Mas queria que, para encerrar, o senhor deixasse um recado importante para quem é filho evangelizador, que acompanha a TV todos os dias, a importância que esse filho evangelizador tem para a gente nessa obra. Exatamente. E esse programa aqui, especificamente, né? Tem essa missão de anunciar para você que está em casa, que é devoto, que é romeiro, que é filho e filha do Pai Eterno, de que você é muito importante na continuidade dessa obra. Para que todos os dias nós possamos estar na sua casa, nós precisamos da sua oração, da sua perseverança, mas também da sua doação. Por isso, seja um devoto, doador, um filho e filha do Pai Eterno que colabora nessa grande messe. Vamos juntos anunciar o amor de Deus, espalhar a semente do amor de Deus por todo o Brasil. É isso mesmo, padre. Muito obrigado. Padre Jadeusso, eu volto outras vezes aqui no Alô Devoto para falar sobre a TV, sobre como estão os trabalhos. Afinal de contas, a gente só está iniciando, né, padre? Exatamente. Nós iremos nos encontrar diversas vezes, irei passar algumas vezes aqui com a Vanessa, nesse programa, e que nós possamos estar juntos, de fato, nesse caminho de evangelização. Obrigada, padre. E você eu encontro amanhã em outro cantinho da nossa evangelização, mostrando tudo o que acontece aqui na obra do Pai Eterno. Tchau, tchau. Até amanhã. Tchau. Tchau, tchau.